Após cinco meses de negociações, os funcionários do comércio de 15 municípios que compõem a base territorial do Cincovate receberam 10,42% de reajuste salarial. Nas cidades de Caraguatatuba, São Sebastião e Ilha Belo, o salário para os trabalhadores em geral passou de R$ 1.533 para R$ 1.693. Já para os municípios de Taubaté, Caçapava, Ubatuba, Campos do Jordão e Regiões, o piso geral subiu de R$ 1.531 para R$ 1.691. Como a base é setembro, essa diferença deverá ser paga em forma de abono. Todas as nossas convenções foram assinadas, infelizmente demorou, era para ser assinada em setembro, mas as coisas nem sempre saem como a gente quer. Evidentemente que o lado dos empregados defende, o lado de lá eles querem bastante coisas que a gente não pode permitir que entrem na convenção. Primeiro porque o nosso empresário, a gente representa desde o pequenininho, do micro até o grande. As empresas que se sentem confortáveis podem ali fazer um plano de saúde, podem dar um PLR, podem dar um vale-refeição, mas a gente luta para que isso não faça parte da convenção, porque vai desestabilizar aqui a nossa economia. A convenção é o momento principal do sindicato, a gente traz uma segurança jurídica para as empresas, e agora é aproveitar e usá-la da melhor forma possível, e com isso a gente tem certeza de que está ajudando a nossa economia a crescer.